4, 2, 3, 2, 2, 21, 9, 9, 7, 9, 4, 23, 2, 32, troca no ar. Boa noite, galera da bola, aqui é o torcido de Natal. Rafa Mar, São Paulo e Geraldo, é possível dar a época de queiro, a Rafa E, que é, com o Gabi Gol e o Bruno Henrique na frente, e o torcido estão em família. E há muito tempo, o exercício foi contratado, nesse caso aí, o Gabi Gol, o Gabi Gol, o Gabi Gol, o Gabi Gol, que eu acho que ele não citou. O Gabi Gol, mas teria que colocar o Bruno Henrique jogando lá mais dentro da área. Ele falou, o Bruno Henrique, as gols, as coisas, não sei o que é Rafa E, que é Rafa E, que é Rafa E. Ele é Rafa E, que é pelo meio, o Bruno Henrique e o Gabi Gol lá na frente. É, como o Bruno Henrique e o Gabi Gol, só tirou no ar ao do time, mas tem o Gabi Gol, tá pra colocar o Bruno Henrique mais dentro da área e deixar o ar ao time para a dificuldade. Como ele fez, com a nossa frente, eu te espero que vocês vão estar ali, mas a minha está passando esse jogo antigo, com o que que está fora, pelo melhor funcionamento coletivo da linha filhada. São 10 e 37, vamos ter um lar neste Botafogo Palmeiras, polêmico de ordem, começando com um novo macio, um novo homem de pênalti, o Boréio não tem jogo ruim, tem marcado o homem. O primeiro ponto vai para o Salasco Rosa, a terra é para o Natal do Pernambuco, o Flamengo é para o Superbêntico de Marte, o Flamengo passou, nisso que é isso? E o Chelsea pelo Hart Queira-se para o Palmeiras Autorizado Lá vai o zagueirão Lá vai o comercial Partiu Mediões E a chapa Lá vai o Zagueirão